Bom dia a todos. Bom dia, diretor Carlos Costa, do BNDES. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez no Futuricom, o maior evento do setor de TICs da América Latina, para apresentar, junto com o diretor Carlos da Costa, diretor de planejamento e pesquisa do BNDES, e nosso parceiro na construção do Plano de Internet das Coisas, o Plano de Ação, e apresentando o Plano de Ação, concluindo, vamos concluir hoje aqui, o estudo sobre o Internet das Coisas, que foi contratado diante da parceria entre o BNDES e o MCTIC. Nós esperamos agora que o Brasil, por meio desse estudo, materialize a oportunidade única de alavancar nosso crescimento econômico, por meio da melhoria dos níveis de competitividade, da nossa qualidade de vida, e também da nossa qualidade de vida, por meio do uso intensivo de Internet das Coisas. Devido à importância e à relevância do tema, há três anos, o MCTIC criou a Câmara de Internet das Coisas, um conjunto de especialistas trazidos da academia, dos centros de pesquisas, das associações de iniciativa privada, e também de órgãos do poder público, que tiveram a responsabilidade de acompanhar, que têm a responsabilidade de acompanhar e tomar ações para desenvolver essa enorme oportunidade tecnológica para o Brasil, que é a Internet das Coisas. No final do ano passado, firmamos um tema de comparação entre o MCTIC e o BNDES, que incluiu a realização de um amplo estudo sobre o Internet das Coisas, com o objetivo de gerar conhecimento para nos preparar para essa revolução, e também para propor um plano de ação de Internet das Coisas para o Brasil. A Internet das Coisas, a Internet das Coisas é uma oportunidade única para o nosso país. E o Brasil, o estudo concluiu isso, está preparado para capturar todo o seu valor. De acordo com o estudo que foi realizado, o benefício esperado para o nosso país poderá chegar a 200 bilhões de dólares por ano em 2025. Isso representa, em valores de hoje, 10% do nosso PIB. Vale ressaltar, e é importante frisar isso, que poucos países no mundo possuem um plano em nível nacional para a Internet das Coisas. E é importante ressaltar a liderança que o Brasil está tendo em tomar a frente nesse debate e construir esse plano. O estudo indica que, por meio da Internet das Coisas, é possível melhorar o patamar da produtividade no país, gerando vantagens competitivas para o Brasil. Nesse sentido, o estudo técnico que está sendo entregue e divulgado na data de hoje é elemento relevante para a construção de ambientes de negócios e de políticas públicas para essa importante disrupção tecnológica. O estudo aponta que a utilização de tecnologias e soluções da Internet das Coisas poderá resolver questões relativas à competitividade do Brasil em todos os setores produtivos. Para o agronegócio, o estudo apontou que o Brasil já lidera o desenvolvimento de aplicações da Internet das Coisas. Identificou-se que a utilização da Internet das Coisas pode elevar a produção agrícola em 49 milhões de toneladas até 2025. Como exemplo, utilizando o assessoramento de lavouras e rebanhos. Já a produtividade da indústria nacional poderá se elevar em 40% de seus ganhos com a melhoria de controles de estoques e logísticas. Enquanto que, por outro lado, do lado dos funcionários e empregados do setor industrial, o uso da Internet das Coisas poderá permitir a redução dos assistentes de trabalho na indústria de base por volta de 20% ao número atual. No segmento de saúde, estimou-se que a redução de 30%, estimou-se em 30% a redução das crises graves ocasionadas por doenças crônicas, como diabetes, problemas cardíacos e respiratórios, se utilizarmos a Internet das Coisas. Também no ambiente de saúde, a Internet das Coisas pode reduzir o custo de manutenção dos equipamentos médicos em nosso país em 40% por meio do monitoramento desses equipamentos. Além disso, as soluções que surgirão da Internet das Coisas poderão gerar à população brasileira uma melhoria da qualidade de vida ao auxiliar na solução de questões dos grandes centros urbanos do nosso país, questões de transporte, segurança, eficiência na utilização de recursos naturais, aperfeiçoamento dos serviços públicos e na prevenção de doenças. Para isso, por exemplo, o estudo indicou que as soluções de Internet das Coisas aplicadas ao transporte público poderá reduzir em 15% o tempo gasto nos trânsitos brasileiros, das grandes cidades brasileiras. Por fim, o relatório indica que temos a oportunidade de inserção internacional, pois soluções desenvolvidas no país têm potencial para adensar nossa cadeia produtiva de TICS e também alavancá-la para competir globalmente. Para que isso aconteça, diversas ações foram apontadas pelo estudo, tais como ações de fomento à inovação e inserção internacionais, 26 ações foram identificadas para esse segmento, a formação de capital humano, 12 ações foram identificadas para esse segmento, ampliação da infraestrutura de conectividade e interoperabilidade, 21 ações, melhoria do ambiente de negócios como aspectos regulatórios, de segurança e privacidade de dados, 12 ações, sendo que temos, no total, 76 ações oriundas da conclusão do estudo. Vale ressaltar também a importância que o Plano Nacional de Internet das Coisas possui dentro da estratégia para a transformação digital brasileira, que também está sendo conduzida no MCTIC. Nesse sentido, existem ações de interesse transversal, por exemplo, a formulação de uma lei de proteção de dados, que é de interesse também da transformação digital, como também do Plano de Internet. No processo de elaboração do estudo, houve o cuidado de identificar essas ações e vinculá-las sempre que possível a uma ação comum. O futuro mostrará o quanto o Brasil teve lucidez e tempestividade ao tratar de maneira estratégica o desenvolvimento dessa indústria no país. Tal qual o processo de privatização das telecomunicações há quase 20 anos, que impulsionou a nossa economia, a Internet das Coisas tem o potencial de fazer o mesmo, é o que concluiu o estudo. A partir de agora, o governo federal atuará para fortalecimento do ecossistema de inovação na forma sugerida pelo estudo. E, para concluir a apresentação com o Plano de Ações, eu convido o diretor do BNDES, o doutor Carlos Costa, nosso grande parceiro, para que apresente o Plano de Ação. Muito obrigado. O doutor Max, grande mobilizador, incentivador e parceiro nesse estudo sobre Internet das Coisas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comunicar a vocês é que eu acredito que Internet das Coisas é algo transitório. Quem concorda com isso aqui? Eu acho que é algo transitório por um motivo muito simples. assim como Internet do Laptop, Internet dos Roteadores, Internet dos Servidores, foi algo transitório, porque não tem mais Laptop sem Internet. Nós acreditamos que, da mesma forma, não haverá coisas sem Internet. Então, o termo Internet das Coisas, a nosso ver, é algo temporário, é uma transição para um mundo em que todas as coisas terão Internet. Então, quando a gente fala de Internet das Coisas, sob o nosso ponto de vista, nós estamos falando do futuro das telecomunicações, da interconectividade, no futuro da indústria, no futuro da competitividade e assim por diante. Esse estudo, ele tem um impacto em 43% das metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável internacionais. 43%. Então, não estamos falando só de impacto econômico, a gente está falando de desenvolvimento. Nós estamos falando de impacto sobre a vida do cidadão. Esse impacto, ele se dá de diferentes maneiras. Deixa eu mostrar para vocês algo super importante, que é como esse estudo foi feito, com a participação de milhares de pessoas. de milhares de pessoas. O que é isso? 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 diversos atores para que conseguissem juntos construir um plano de ação para o país. O Brasil é agora um dos poucos países do mundo com uma estratégia inovadora e efetiva de intervento das corredas. O nível de engajamento das pessoas que construíram esse trabalho, decorrendo esse quase um ano, foi realmente impressionante. Eu acho que esse projeto a gente conseguiu de fato entregar diversos encontros, entregar setores de governo, setores de cidades de rio, diversos agentes de ator privado, todos trazemos as diferentes perspectivas para a construção do transeio de sociedade brasileira, para ir a ver. Colocar ideias na mesa, ser implementados e construir ideias melhores. E ter uma frente na expressão do plano contábil com a participação de todos. A abordagem participativa viveu a vida ao estúdio. Eu acho que esse ponto transformou o estudo em algo ainda mais relevante e importante para o país. Esse é um trabalho muito bom, muito alcance, envolvendo um número enorme de parceiros da sociedade civil e do setor público. Consegue ter colisão completa no estado. Isso continua no momento, mas o mais interessante é ter a participação das pessoas cada vez mais crescente. Eu tenho um ministro tão interessado de mesmo ajudar e fomentar a criação de todos esses sistemas que nós vivemos. E reflete realmente a opinião daqueles no mundo mais direcionados, como a organização de hoje. O que é o Brasil? O clara é a importância da origem do Brasil durante o processo de construção, mostrando que é um elemento essencial. Foi um importante passo dado pelo governo do Instituto de Retrovar, o seu papel, o promotor de uma adaptação da sociedade brasileira às evoluções, à tecnologia de informação. Até os 23 anos, quem nós vivemos? O que o litírio de agotismo vai fazer para o conhecimento das recursos, para o desenvolvimento tecnológico? O Brasil precisa ser um grande player desse setor, não só um fundador de tecnologia, mas também um gerador de tecnologia, um inovador. O Plano Nacional da Energia do Divers são os planos distributivos para o país desenvolver nas suas áreas de segurança. O plano, se implementar da forma como vai ser planejado, é uma ferramenta muito poderosa. Esperamos criar um ambiente de negócios favorável para essa indústria tão importante para o Brasil. Espero que a gente possa manter o engajamento nos próximos anos. Minha expectativa é essa, que a gente transforme essas perguntas para a realidade. O interesse da escolha é um tema absolutamente livre. A tecnologia vai mudar, as instituições vão mudar, os produtos vão mudar. E o estudo foi construído para ser a prova dessas mudanças nos próximos cinco anos. Esse processo de construção coletiva, ele foi fundamental para entender o que nós devemos acelerar no uso de IoT para aumentar a competitividade da economia brasileira, num cenário global em que nós não queremos proteger os nossos produtores, e sim apoiá-los para que eles sejam cada vez mais produtivos. Para desenvolver cadeias inovadoras locais com base no nosso talento, nos nossos investimentos e estratégias mobilizadoras de tecnologia nacional. E, ao mesmo tempo, melhorar de maneira definitiva a qualidade de vida dos brasileiros. Para que a gente chegasse nesse estudo, nós desafiamos o consórcio vencedor desta licitação, composto pela McKinsey, pelo CPQD e pela Pereira Neto e Macedo Advogados, a conceber um plano que expressasse uma visão de país, algo que tem faltado para alguns setores da nossa sociedade que, nos últimos anos, parece que deixou de sonhar. Esse é um plano que sonha, que olha para frente, que não está satisfeito com o crescimento de 2% da economia, que continua acreditando num país líder, num país inovador, num país que se destaca no cenário internacional, num país que volta a sonhar em crescer 4%, 5% e não se contenta com nada menos do que isso. Esse plano foi fundamental para que a gente definisse alguns focos, alguns focos que nós teremos. Os focos serão cidades, saúde, o foco rural e a indústria. Esses são os impactos que o Max já antecipou a vocês. Nós estamos falando de um impacto de 13 a 27 bilhões em 2025, 13 a 27 bilhões só em cidades. Eu, particularmente, acho que o consórcio foi um pouco tímido nesse número. É difícil a gente fazer uma projeção num mundo VUCA, num mundo tão volátil e incerto, complexo e ambíguo. Vou falar algumas coisinhas para vocês que mostram que, em particular, essa projeção de cidades, a meu ver, são relativamente modestas. A gente está falando de um impacto de 11 a 45 bilhões na indústria, de 5 a 39 bilhões na saúde e de 5 a 21 bilhões no setor rural. Esses são os principais quatro focos. Mas, para cada um desses quatro ambientes, nós definimos, de forma participativa, uma visão e objetivos estratégicos. Para cada um deles, nós temos visão e objetivos estratégicos. Que vocês vão ter condição de ver em mais profundidade, até o final dessa manhã, no site do BNDES. Vocês vão lá, www.bnds.gov.br, até o final da manhã, logo na primeira página, vocês vão ter um link para baixar o relatório integral. Esses são o quê? A visão e os objetivos. O como são algumas iniciativas que nós vamos perseguir para alcançar os objetivos específicos, em quatro dimensões e mais de 70 iniciativas propostas. Essas iniciativas, mais de 70, têm esses quatro que a gente chama de horizontais. E elas serão fundamentais para entregar os objetivos que nós vamos apresentar brevemente agora. Primeiro, para a saúde. Saúde é uma das áreas que mais cresce no mundo hoje, com envelhecimento populacional, e também com soluções inovadoras, que melhoram muito a nossa qualidade de vida, melhoram muito a nossa longevidade, e melhora muito a nossa capacidade de prevenir e combater doenças. Esses objetivos que nós teremos, vão permitir que nós ampliemos o acesso à saúde, que é algo urgente para a nossa população. Está claro que sensores vestíveis, ingeríveis, injetáveis, rastreáveis, têm uma série de sensores que nós nem imaginamos que virão por aí, terão uma utilização como inteligência pelos médicos, inteligência humana e inteligência de máquinas, que serão decisivos para a descentralização da atenção e melhoria da saúde. Os objetivos estratégicos que nós vamos perseguir serão a atenção a doenças crônicas, a promoção e prevenção de doenças, e eficiência de gestão. Além de um objetivo que é comum aos quatro ambientes, que é inovação. O segundo ambiente que nós vamos, que nós priorizamos, é o ambiente rural. Há uma clara oportunidade do país ser o maior exportador mundial de soluções de IoT. Nós queremos ser exportadores de soluções de IoT para o setor rural. principalmente para a agricultura tropical. E isso trará ganhos enormes para que continuemos liderando a oferta de produtos e a segurança alimentar mundial. Com o uso eficiente dos nossos recursos, sejam eles recursos naturais, máquinas, equipamentos, e assim por diante, com sustentabilidade socioambiental, que terá ganhos absolutamente fantásticos na medida em que nós consigamos desenvolver a nossa própria tecnologia para tanto. O terceiro ambiente, que é o ambiente das cidades, tem como oportunidades absolutamente claras, que demonstram o maior impacto, talvez, que a IoT pode ter no curto prazo, que seria na melhoria da mobilidade, na segurança pública, e no uso de recursos onde vive nossa população. Nossa população vive nas cidades. E é ali onde nós acreditamos que talvez a IoT tenha um impacto mais determinante. No ambiente industrial, o estudo propõe o uso de estratégias de IoT para promover processos fabris mais eficientes e flexíveis, com cadeias produtivas integradas, desenhos de produtos e modelos de negócio de maior valor agregado. Nós temos uma oportunidade enorme de aumento de produtividade, de realmente ser determinantes na cadeia global de produtos que não sejam só os produtos mais básicos, onde nós já temos diversas vantagens competitivas. Nós queremos fortalecer o setor de bens de capital, gestão inteligente de estoques e cadeias de fornecimento, com enormes impactos sobre a nossa produtividade e competitividade. O BNDES está comprometido a implantar com celeridade as proposições listadas nas páginas disponibilizadas hoje no site. A cerca de 40 profissionais, nós vamos ter 40 profissionais mobilizados para apoiar a materialização das primeiras iniciativas. É um dos maiores projetos da história do BNDES. Nós vamos aperfeiçoar os nossos instrumentos de financiamento para tornar isso realidade. Nós vamos fortalecer o apoio a startups e a estruturação de PPPs que acelerem a adoção efetiva de IoT. Nós vamos apoiar a criação de um ambiente virtual de monitoramento e aprendizagem IoT que engaje os atores do ecossistema, que promova a troca de experiências entre fazendeiros, gestores hospitalares, gestores de cidades e atualize o mapa de fornecedores de IoT, entre outras funcionalidades que serão detalhadas nos próximos meses. Nós seremos, no BNDES, articuladores ativos para a estruturação e financiamento de redes de inovação e cooperação nos ambientes priorizados. Nisso, nós nos inspiramos na experiência do BPI, que é o Banco de Desenvolvimento da França, que é um banco de desenvolvimento relativamente moderno e muito focado na articulação de redes de inovação, de redes de empreendedores. Eles se definem, não como banco, e sim como uma rede de empreendedores apoiada por um banco. E nós queremos ser partícipes em articular essas redes e apoiá-las com os recursos e a expertise que nós podemos disponibilizar. Essas redes vão ser fundamentais para estimular a experimentação e adoção de IoT em torno de testbeds e living labs como hospitais 4.0, fazenda tropical 4.0, entre outros que serão definidos em conjunto com a iniciativa privada, e que já estão sendo definidos. Finalmente, nós queremos nos posicionar como uma instituição de referência no apoio de cidades inteligentes. Nós já estamos começando a elaboração com especialistas de determinados pacotes que facilitem a adoção de soluções de IoT para cidades inteligentes, como educação, saúde, mobilidade urbana, segurança pública e assim por diante. Nós precisamos acelerar, nós precisamos fazer com que o nosso país e as nossas cidades se destaquem no uso de IoT e que a gente possa fazer algo que eu venho falando insistentemente, que é leapfrog. Leapfrog é uma palavra em inglês, que é o pulo do sapo, ou pular sela aqui em São Paulo, pular carniça no Rio. Quando nós podemos ultrapassar os nossos outros países, que eu vejo mais como parceiros do que concorrentes, está à frente no cenário de IoT. É uma oportunidade que poucas vezes a gente tem na história. O BNDES está mobilizado hoje para apoiar, articular e seguir junto com vocês naquilo que for necessário. Nós estamos muito satisfeitos com a parceria com o MCTIC, com os resultados do projeto. Agora é a hora de materializar e buscar os resultados. Nós teremos uma série de oportunidades hoje e amanhã. Vocês podem ver aí na agenda com alguns profissionais nossos, alguns gestores nossos que irão discutir com vocês partes desse programa. Vocês podem contar com o BNDES como instituição ativa para colocar esse plano em marcha. Muito obrigado. Obrigado.